Oh, pão de queijo! Amanhã é o dia do pão de queijo. Essa delícia que é sinônimo de Minas no mundo inteiro. Pode ver que essa estufa tem gosto e cheiro de Minas Gerais. Afinal, tá repleta de pão de queijo. Eu trabalhei em Brasília uma época, todo final de semana eu vinha a Belo Horizonte. Todo final de semana eu tinha que levar pão de queijo pra um, pra outro colega que pedia. É uma característica nossa aí, é um know-how mineiro, né? Mineiro que é bom anfitrião leva as visitas pra comer pão de queijo. São amigos que vieram do Ceará e eu disse assim, não tem como passar por Minas sem conhecer e comer um bom pão de queijo. E um café que só Minas oferece. Quem prova não se arrepende. Sempre comento aqui com o pessoal que o objetivo é conhecer mais da cultura, conhecer da culinária, né? A gente tem muitas referências e boas referências, na verdade. Então, pra gente é importante conhecer e o pão de queijo daqui é muito famoso, né? Então não dá pra passar aqui em Minas e não conhecer o pão de queijo. Pão de queijo recheado com costelinha de porco, couve frita e queijo Minas. Waffle de pão de queijo ou com doce de leite. As variações se tornaram um negócio em Belo Horizonte. A nossa receita foi criada baseada em receitas antigas, né? De família. E aí, pra incrementar isso, a gente procurou trazer os queijos da nossa região, né? Pra fazer esses pães de queijo, né? Tanto do Cerro, do Salitre, Canastra, que são queijos maravilhosos e produzidos aqui na nossa região. Então é uma forma de exaltar ainda mais a nossa cultura. Uma das teorias mais aceitas sobre a origem do pão de queijo diz que ele surgiu em meados do século XVIII. Uma época em que a farinha de trigo usada por aqui ainda não era tão boa. E por isso, as cozinheiras passaram a utilizar o polvilho nas receitas. Há quem diga também que isso só aconteceu dois séculos mais tarde. Mas fato é que o redondinho é genuinamente mineiro. Se especializou nisso. Então, naturalmente, a gente recebe turistas de outros países, outros estados. E sempre saindo aqui encantado com um verdadeiro pão de queijo mineiro. Uma delícia que não tem hora pra ser apreciada. Lá em casa a gente consome à noite, às vezes num lanche, de manhã no café, durante o dia. Não tem hora, mas é pão de queijo direto e reto. Não tem hora, mas... Não tem hora, mas é pão de queijo!